Bom dia, aqui é a Leandro de Agrestina, eu comprei ovos de ganso cineleiro a meu amigo Júnior Cardoso de Garanhuns, hoje está com 32 dias que eu coloquei debaixo de uma galinha, coloquei em uma caixa, coloquei um saco e coloquei aqui para sair, são 4 ovos, saiu 3 ganchos e tem uma aqui que está para sair ainda, que está piando, esse ovos aqui ainda vai sair ainda. São aqui ovos de qualidade do meu amigo Júnior Cardoso.